Se eu ainda tô aqui, é porque meu coração te ama Ah, eu mesmo já desisti, mas o sentimento é quem manda Ah, se você não me quer, tem quem queira O nosso relacionamento dá a cara da tristeza O seu amor é bipolar demais Não me ama nem me deixe em paz O seu amor é bipolar demais Não me ama nem me deixe em paz Se eu ainda tô aqui, é porque meu coração te ama Ah, eu mesmo já desisti, mas o sentimento é quem manda Ah, se você não me quer, tem quem queira O nosso relacionamento dá a cara da tristeza O seu amor é bipolar demais O seu amor é bipolar demais Não me ama nem me deixe em paz O seu amor é bipolar demais Seu amor é bipolar demais Não me ama nem me deixe em paz Bipolar demais Bipolar demais Amém